Fala seus Nilsozeiros! Para quem não tá ligado, esse aqui é o Rodrigo Lima. E caso você não o conheça, é muito importante você já seguir, acompanhar ele nas redes sociais, no Instagram. É um moleque que toca demais e também traz a linguagem do Nilso com ele. E se você tá buscando aprender essa linguagem, é importante você também acompanhá-lo. E hoje eu vou estar trazendo uma explicação de um trecho que ele tocou de preparação e resolução para o acorde Mi menor. E também trazendo a minha opinião do que eu mudaria para poder fazer alguma diferença dentro dessa mesma possibilidade. Então acompanhe até o final do vídeo para você conseguir aprender e já colocar em prática dentro do seu repertório quando você for preparar um acorde e resolver. Essa opção é bem interessante de preparação para o acorde Mi menor. Então é muito importante você ter no seu vocabulário esse tipo de possibilidade na hora de preparar de uma forma diferenciada e com um toque muito forte do Jazz. E o ponto de partida que você precisa pensar é no acorde de quinto grau. No caso aqui estamos indo para o acorde Mi menor. Então o quinto grau é o Si. Sétima. E agora o passo dois é a gente pensar no como a gente consegue diferenciar esse acorde de quinto grau. Então nós podemos colocar algumas tensões. Por exemplo, nesse acorde com sétima, posso fazer ele nesse formato aqui. E aqui nós temos a nota Fá sustenido. E o que o Fá sustenido é para um acorde de Si com sétima? O Fá sustenido é a quinta do meu acorde de Si com sétima. E aí uma possibilidade bem interessante é você colocar a quinta aumentada dentro desse acorde. Na prática seria eu pegar o Fá sustenido e avançar meio tom à frente. que aqui já seria a nota Sol. Então olha só, desse acorde aqui ó. Agora eu adiciono a quinta aumentada. Agora já fica um acorde com sétima e quinta aumentada. Só que outro ponto interessante aqui na guitarra, a gente não precisa necessariamente tocar o acorde aqui com a sexta quadra. com bordão. A gente pode simplesmente utilizar as cordas de baixo para a gente conseguir criar mais melodias, possibilidades de movimentação e também trazer mais destaque para a guitarra. Porque a guitarra funciona muito melhor principalmente em banda, em conjunto, quando ela está na região médio aguda. E aí o próximo passo é a gente tirar baixo e toca só as pontas. É exatamente o mesmo acorde. Agora indo mais além, a gente vai adicionar um pouco mais de tensão a esse acorde. Nós já temos aqui a quinta aumentada. A gente pode adicionar a nona aumentada também, que fica muito legal. Para a gente ter uma referência melhor, de conseguir achar de forma rápida onde está a nona. Por exemplo, a gente baseia nesse acorde aqui. O segundo grau, partindo desse acorde aqui, a nota que está um tom à frente, é a nona desse acorde. Então a nota que está um tom à frente, meio tom, Dó, Dó sustenido. É a nona desse acorde. Então, se eu quiser adicionar a nona, está aqui. Agora, se eu fizer uma nona aumentada, vai estar meio tom à frente. O restante que a gente já tinha tocado, o princípio aqui com a quinta aumentada, vai continuar o mesmo. Só que agora vamos adicionar aqui a nona aumentada. E aí o acorde fica assim. Acorde bonito pra caramba. Quinta aumentada e nona aumentada. Se eu colocar o baixo, fica assim. E aí já é bem diferente desse acorde aqui, tradicional. Agora adicionando a quinta aumentada. E a nona aumentada agora. Já são caminhos diferentes para você conseguir explorar possibilidades. Beleza. Agora, aqui, partindo desse acorde que a gente aprendeu. E aí agora a gente pode adicionar a nona bemol. Por exemplo, se a gente sabe que aqui é a nona aumentada. Se eu desço meio tom, vai ser a nona, mais meio tom, nona bemol. E o restante do acorde continua a mesma coisa. Nona aumentada, nona bemol. Então, galera, é muito importante você sempre entender que cada mudança de nota vai trazer um significado diferente pro nosso acorde. E aí você faz esse cálculo, essa matemática, que a música também envolve matemática. Pra você calcular exatamente qual que é o intervalo que está sendo gerado pro nosso acorde. No caso aqui, o Si com sétima. De quinto grau. Beleza. E aí vocês conseguem perceber que a estrutura é a mesma. Olha só. Isso tá mudando as notas da ponta. Primeiro, nona aumentada. Nona bemol. Depois, a gente coloca o Lá. Nota Lá. E a estrutura das outras notas, a corda 2, 3 e 4, continua a mesma coisa. E aí agora é bem importante a gente fazer aquela matemática. do que que essa nota Lá traz pro meu acorde de Si com sétima. E essa nota Lá, referente ao meu acorde de Si com sétima, é a nossa sétima menor. Só pra você lembrar aqui, ó, da tua referência. É o Si com sétima. Nem o tom atrás do meu Si, ficaria uma sétima maior. E agora, um tom atrás da minha nota Si, do meu acorde Si, tá uma sétima menor. Então, aqui na corda Mi, se repete a mesma coisa, ó. Si, Si. Então, se eu volto com o tom atrás, é o Lá. Isso facilita pra você conseguir ter um raciocínio mais rápido do que que tá acontecendo. Então, é muito importante não somente copiar, mas também entender, buscar entender, porque assim é um caminho mais sólido que você vai criando, né. Então, fica assim, ó. Acorde de Si com sétima, quinta aumentada e nona aumentada. Depois, nona bemol. Adicionei a sétima aqui, ó. Com a quinta aumentada. E por último, eu utilizo esse acorde aqui que eu gosto pra caramba. Que aqui é aquela estrutura, ó, do Si com sétima. Tradicional. E a gente sabe que aqui, como a gente já viu nessa aula, é a quinta, a nota Fá sustenido. Então, você vê que a estrutura continua a mesma, olha só. Só tô adaptando, por quê? Agora eu vou utilizar... Se aqui era uma quinta, agora vai ser uma quinta bemol. Quinta bemol, ou pode ser uma quarta aumentada. E aí, a quarta aumentada é o quê? A quarta... Aqui eu tenho Si, que é minha referência. Abaixo do Si, sem feitar a quarta. Então, aqui eu tenho a quarta, só que eu tô utilizando... Uma quarta aumentada. Que é o Fá. Só que aquela questão, na nomenclatura, é muito importante a gente conseguir nomear de forma correta. Então, aqui não seria exatamente uma quarta aumentada. Na prática, teria, sim, um som de quarta aumentada ou quinta bemol. Mas, na prática, como a gente já tem uma sétima... Aqui, a sétima aqui, olha. Aqui é o Lá. É um acorde com sétima. Pensa comigo. Não faz sentido a gente falar, depois da sétima, vira uma quarta aumentada. Então, o que a gente faz, vai ser um sustenido onze. Uma décima primeira aumentada. É igual aqui, ó. Se a gente tem o Si por Si, um tom à frente, a gente tem a nona. Que é a mesma coisa da segunda. Só que a gente não vai falar, em nomenclatura, se tiver um acorde com sétima e aí depois segunda. Não, vai ser sétima e nona. E aí muda essas coisas que, na verdade, na sonoridade, na aplicação, é a mesma coisa. Mas, quando a gente vai escrever, é muito importante a gente se atentar para não escrever errado também, né? Então, por exemplo, fica esse acorde aqui. O caminho todo agora, ó. E aí resolveu o meu acorde Mi menor. Agora entra a minha opinião da minha forma de tocar. Eu mudaria algumas coisas bem básicas, mas partindo, sim, dessa referência. Por exemplo, ó. Eu poderia fazer um caminho cromático bem interessante, ó. Aqui eu estou fazendo um caminho cromático, né? Utilizando também a nona aumentada e a nona bemol. Só que eu faço um caminho cromático. Só que junto com o acorde, né? Aí dou uma enfatizada aqui na quinta aumentada, ó. E depois também um outro caminho cromático, ó. Que eu utilizo aqui o Lá sustenido. Caminhando para o Lá. E depois o nosso acorde aqui. Com a quinta bemol. Com a quinta bemol. Ou sustenido 11. E um caminho cromático, ó. Utilizando o Mi bemol. Quartal, né? Caminhando para o Mi. Mi bemol. E depois Bi. E olha só. Se você assistiu o vídeo até aqui. Não se inscreveu no canal. Não deixou o seu like. A moral. Acho que tu tá vacilando, hein? Então se inscreva no canal. Para poder estar me ajudando. A conseguir chegar no máximo de pessoas possível. Cada vez mais. Para a galera aprender a linguagem do Nilson. Então manda esse vídeo para aquele teu amigo. Aquela tua amiga. Que quer aprender ou gosta muito. E olha só. Você aí pode me ajudar a produzir mais conteúdos como esse. Deixa aqui nos comentários a sua sugestão. De guitarrista. Que toca esse estilo. Para eu estar reagindo aqui no canal. E estar trazendo também. Uma explicação para vocês. Colocar em cada vez mais possibilidades. Dentro do vocabulário de vocês. E talvez você já deve ter percebido. Que eu falo bastante de vocabulário. Porque vocabulário é algo que eu acredito muito. Que é a junção de possibilidades. Que você vai adquirindo no teu repertório. Para conseguir ter vários motivos. Na hora de tocar. E se você busca ter um vocabulário de 100 possibilidades. Com essa linguagem do Nilson. Para você aplicar no teu improviso. Na tua harmonia. Que serve para você que tem pouco tempo. E para você que também tem bastante tempo para estudar. E quer não somente copiar as ideias. Mas também entender os conceitos. Os caminhos. Para você adquirir um vocabulário muito mais sólido. Então não deixa de conferir o meu produto. Vocabulário Nilson. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. E no comentário fixado desse vídeo. Para você ir lá e conferir. E olha só galera. Esse preço que está lá. Vai ficar por poucos dias. Então aproveita essa possibilidade. Para você já comprar. No preço que está. Porque em breve terão novidades bem legais também. Mas se você quer comprar com o valor que está hoje. Então aproveita esse momento. Porque não vai durar muito tempo. Então é isso galera. Tamo junto.